Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo. Noite de lançamento do livro Frente e Verso de Rita Cadillac, aqui na Avenida Paulista, na Livraria Martins Fontes. E agora a gente tem a honra de receber uma pessoa que correu, que batalhou muito, que nossa, deve estar destruidaça também agora, nesse final de evento, que é o Roberto, assessor da Rita. Roberto, primeiramente, obrigado pela honra e seja bem-vindo ao nosso canal. Eu agradeço vocês estarem aqui com a gente nessa noite tão importante e convido todo mundo para conhecer esse livro da Rita, que vai mostrar a verdadeira Rita Cadillac que o Brasil não conhece. Com toda certeza, né? Roberto, conta pra gente como que foi os preparativos até essa noite, né? Que a gente sabe que não foi fácil, ainda mais no meio do momento que a gente está vivendo ainda, né? Como que foi pra você organizar tudo isso daqui? Foi bem tranquilo, a Livraria deu suporte pra gente, o pessoal da editora também. Os amigos vieram, a imprensa esteve presente e a Rita está muito feliz, casa cheia. Com toda certeza, né? E pelo que a Rita falou ali, tem muita coisa boa, tem muita bomba também, que a galera fala, nossa, como assim isso realmente aconteceu, né? Não, é um livro surpreendente. É um livro muito verdadeiro. As pessoas vão acostumar a ver a Rita dançarina, brincalhona e vão ver a grande mulher que ela é. Com toda certeza, inclusive, se eu não me engano foi a Aritana, ela mostrou pra gente o conteúdo do livro, né? Que a gente ainda não viu o livro, né? Por conta das entrevistas aqui, mas ela mostrou fotos raríssimas também da Rita, né? Não, tá desde a infância da Rita, o período que ela... Eu não vou dar o spoiler do livro, mas conta toda a trajetória dela, desde a infância até o momento atual. Que bacana, Roberto. E além da Rita, você também trabalha com diversos artistas, né? Sim, já estou no mercado há bastante tempo, atendo a Gretchen, Ronivon, a Rita. Alguns restaurantes, já atendi a Juan Remo, Mariana Chimenez, enfim, estou no mercado há bastante tempo. Vocês já viram que o homem não é fraco, né? O cara só tá com os top. Só isso, né? Roberto, eu quero te agradecer, viu? Brigadão de verdade por tudo. O suporte que você nos deu desde o começo, desde quando nós entramos em contato pra fazer o credenciamento. A alegria que você ficou quando eu falei, pô, eu quero ir lá comer. E você, poxa, que bacana, então vai lá, fica tranquilo, fica à vontade. E até agora também, realmente é uma grande honra pra gente receber você aqui. E o que você precisar, tanto você quanto os seus artistas, pode contar com a JN Televisor, que nós estamos com mais do que as portas abertas pra você, viu? Eu que agradeço, são super bem-vindos. Vem muito evento aí, tem novidades em janeiro. A gente tá indo pra Paris, a Rita vai fotografar lá. E eu vou mantendo vocês informados. Opa, ó, já viram que tem spoiler por ano que vem com a Rita Cadillac, em Paris. Será que a JN vai estar lá também? Aguarda, quem sabe a gente consegue ir, né? Roberto, mais uma vez, brigadão por tudo. Que Deus abençoe. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas, galera. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!